O ratinho bonitinho que morava bem aqui Comeu todo o meu queijinho que estava bem aqui Esse aqui é o nosso ratinho Olha que coisa mais fofinha Ou não? Será que vocês gostam de ratinho? Eu não gosto não Pode ser, mas eu quero saber Como se escreve a palavra rato Vocês sabem? Isso, olha aqui comigo Rato A primeira letrinha aqui é a letrinha R Essa é a nossa letrinha R Rato Aqui eu tenho a letrinha bastão E aqui eu tenho a letrinha cursiva Essa aqui é a nossa letrinha R maiúscula A letrinha R minúscula no formato bastão Essa é a nossa letrinha R maiúscula E R minúscula na forma cursiva Então vamos ver como é que a gente faz? Começo aqui, subo um pouquinho, desço Subo novamente, faço a voltinha Outra voltinha, puxo a perninha Então essa aqui é a nossa letrinha R É a letrinha R de rato De rua, de rua, de rio Tá bom? Então, rato Letrinha R Letrinha R Tchau Tchau Tchau